Hmm... Estão muito tristes com esta informação... Enfim... Oh merda! Olha, olha! São ursos! Porra, não! Puta da puta! Não deixes-te ir, não deixes-te ir! Meu Deus! Não, não, não! Alexa! Alexa! O que eu vou querer ir? Meu Deus! O que eu vou não querer ir? Eu falo do porra!